A CIDADE NO BRASIL 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 HELLO Ok, I got it all Don't lie, I don't lie at all Eu não sei o que o cão está fazendo hoje. Tem um monte de cão aqui. Aqui está o ridículo. A cão jumped over a moon. Você teráido também. Mas o que o que o cão está fazendo hoje? O que é o carro está aí? Não importa se eu já estou vendo, eu vou pegar o carro. Olha aí! É isso aí, Cal! É isso aí, Cal! Vamos lá Tchau!